Muito além do que podes ver Bem maior do que o teu querer Deus fará o que precisar Pra te ver feliz Basta confiar Quando despertares Tudo vai ser diferente Não está só Deus está contigo No que precisar Ele pode sentir teu coração Ele pode ver em teus olhos Sabe o que passa dentro de ti Ele sabe o que diz o teu sorriso Ele te ama assim como és Não adianta tentar Esconder Deus, Deus tão grande Tão forte Tão forte Deus tudo Deus que ama E protege Santo Deus 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 tão grande Tão forte Deus tudo Deus que ama E protege Santo Deus Santo Deus Santo Deus 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 tão grande Deus 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 tão grande Tão forte Deus tudo Deus que ama E protege Santo Deus 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 tão grande Tão forte Deus tudo Deus que ama E protege Santo Deus